Ei, Sil, tá surdo? Com vocês, Esmo, o Anjo de Angola e MC Lina Joy, a musa do funk do Brasil. Vamos encaixar! What's up, baby? Hoje não vamos se encaixar em casa. Baby, vem pro meu colinho, deixa que eu te dou o carinho. Tu cereza, minha gatinha, faz melhor pro teu gatinho. Vou fazer devagarinho, porque isso é o vizinho. Sou de estarmos com um beijinho, baby, eu já te liberei. Então tomas, rebola essa bunda, quero que mexas toda, fica toladinha no club. Não tenhas pressa, cansa em camara lenta, eu quero que tu vives, vives, tipo um celular. Agora mostra quem é safada, ponha a mão no meu clara. Se gostares do tamanho, então o mambo está à venda. És gostosa quando andas, és boi sexy quando danças. Se não traz a entender, bebe, aprende a fazer. Bota a mão no joelhinho, vai descendo devagar. Rebolando até embaixo pros raíxos. Encaixar, 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 encaixar. No topozão, encaixar, encaixar. Encaixar, até o chão. Encaixar, encaixar, encaixar. No topozão, encaixar. Encaixar, encaixar. Até o chão. Encaixar, encaixar, encaixar. No topozão. Encaixar, encaixar, encaixar. Até o chão. Baby, eu posso chegar mais perto. Já modropejo. Então serei mais manso, vou levantar o paraíso. E sempre os mais estão fodendo em universo. Yeah baby, eu vou deixar de crazy. Serei pior do que o King Kong. E quando a doco seite, esquece todo mundo. Se olha no teu soco, vai te aprender de pouca vez falar. Do que mundo? Isso é Brasil e Angola. Uma mistura, cueca longa. Loira e morena, vão sentir a caçomuna. O fogo do angular, vem direito do vulcão. Se quiseres que tem pareção, põe a tua mão. Vou te dar um papo reto, escute o que eu vou falar. Esse é meu amigo, é de 100% angular. O bagulho tá frenético, eu não tô de brincadeira. Vem chegando ali na joia, 100% brasileiro. Bota a mão no joelhinho, vai descendo devagar. Rebolando até embaixo pros gaios. Encaixa, 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 no sobozão. Encaixa, encaixa, até o chão. Tu tá de sacanagem comigo, Esme?